Olá, corretor. Para finalizar o assunto terminologias no mercado segurador, iremos abordar o blockchain. É uma tecnologia muito utilizada para registros e transações de moedas virtuais, as criptomoedas, mas que tem uma aplicação muito promissora também para o mercado de seguros, principalmente voltado para as questões de registros das apólices, os contratos de seguro e também a questão da indenização, porque o blockchain pensa como se fosse um cartório virtual, global, onde todas as transações podem ficar registradas. Então, todas as apólices do mundo podem ficar registradas no blockchain e também todos os pagamentos de sinistro. Imagina quão rico esse nível de informação pode ser e quanto pode ser aproveitado por isso. Perdeu algum vídeo sobre as terminologias digitais? Acesse nosso link e continue nos acompanhando nos próximos episódios que ainda temos muitas dicas digitais para passar. Até mais!